A Bela Rodrigues, aluna de Hartford, vai receber uma certificação da primeira matéria. Você mesmo, levanta e te anda. Alexandre Lima, está conosco, de North Miami Beach. A Bela Rodrigues, aluna de Hartford, vai receber uma certificação da primeira matéria. Os alunos vão receber uma certificação da primeira revisão de matéria durante o período dos semestres 37 e 38 de 2009. A Bela Rodrigues, aluna de Hartford, vai receber uma certificação da primeira matéria. Elisabeth Costa Gisele Pereira Luiz Vitor Borges, de Hartford, Connecticut Maria Martinez, La Espanha de Nostra Escuela Luciano Coneveia Luiz Vitor Borges, de Hartford, Connecticut Nelson Valeria Silva Pai Estou filmando, pai Gisele Pereira Aplausos 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 Branão e Alela Dois bens catarinados Aplausos 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 Vamos dar uma salva de palmas para os nossos alunos. Vamos dar uma salva de palmas para os nossos alunos. Vamos dar uma salva de palmas. Vamos dar uma salva de palmas para os nossos alunos. Vamos dar uma salva de palmas para os nossos alunos. Vamos dar uma salva de palmas. Valeu, viu? Vamos dar uma salva de palmas. 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 Vamos dar uma salva de palmas.